a morrerem através da fome, eu não tinha como fazer nada porque também não tenho governantes desse país, deputado, ministro, generais, faz favor, vamos ajudar a população tá a sofrer de fome, a população tá a sofrer de fome, tá a sofrer, tá a sofrer, tá a sofrer e é do vosso conhecimento, eu nesse momento, hoje é domingo, estou a fazer esse vídeo porque é domingo, é um dia santo, é domingo, é um dia de Cristo, meu Deus, faz favor, ajuda essa população, a XZ, a XZ, a XZ devia ter vergonha na cara, devia ter vergonha na cara de falar com o empresário, que o empresário Tichol lhe deram tanto dinheiro para apoiar o Kuduro e não vimos esse dinheiro, coitado do senhor Tichol que trabalha aí na rua, que não tem nada, nesse momento, ele devia, XZ, XZ, ou XZ, ou Tia Joana, ou Tia Maria, ou Tia Kê, estamos cansados de sofrer, você devia ligar para o teu irmão Coriandu para saber o que ele fez com o Kuduro, o que ele fez com o Sibem, o que ele fez conosco, viajamos toda Angola, viajamos todo o país, estamos aqui a sofrer, estamos na miséria, empresários desse país, empresários desse país, no tempo de Eduardo, a massa era mil e oitocentos Kwanza, coitado do João Lourenço, coitado do João Lourenço, só subiu, o povo não lhe gosta, mas qual é o mal que ele fez, se ele quer corrigir o que está mal e melhorou o que está bem, até quando esse sofrimento, meu Deus, até quando vamos continuar a sofrer, ministros, deputados, empresários, ajuda o presidente da república trabalhar, ajuda, faz favor, ajuda esse presidente a trabalhar, vamos se unir, Angola é de todos nós, Angola é de vocês corruptos, Angola é de todos nós, é o povo angolano, Angola é uma nação, Angola é um país, precisamos, nós só estamos a chorar para comer e para viver, há muitas casas aí nas centralidades que não vive ninguém, vive pássaro, estou cansado com isso, eu já ando morto, podem me matar, estou cansado com essa fome, com esse sofrimento e ver a população a sofrer de fome, mas o culpado não, não o João Lourenço, o culpado são os empresários que importam comida em Angola, de cada dia que passa, ele faz isso no preço da alimentação, de cada dia que passa.